Rio Grande do Sul Vou-me embora sem amor Vou-me embora do Rio Grande Vou tão só a minha dor Levarei a lembrança comigo De um amor que de olhares nasceu De um amor que depressa floriu E tão cedo morreu Rio Grande do Sul Eu um dia voltarei Pra rever o meu Guaíba Pra rever meu bem querer E depois, se ela ainda quiser Só nós dois a sonhar e a sorrir Rio Grande do Sul Vou chorar ao partir Levarei a lembrança Que depressa comigo De um amor que de olhares nasceu De um amor que depressa floriu E tão cedo morreu Rio Grande do Sul Eu um dia voltarei Pra rever o meu Guaíba Pra rever meu bem querer E depois, se ela ainda quiser E depois, se ela ainda quiser Só nós dois a sonhar Rio Grande do Sul Vou chorar ao partir Vou chorar ao partir E depois, se ela ainda quiser Toda o cedo morreu E depois, se ela quiser E depois, se ela quer